O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, descartou qualquer desavença ou problema de relacionamento com o técnico Jorge Sampaoli. O dirigente desmitiu boatos de que após contratações canceladas por pressão da torcida, além de atraso na folha salarial, tenham provocado insatisfação do treinador argentino. Na semana passada, em meio à reviravolta nas negociações de Thiago Neves e Sebastian Villa, ambos vetados pela torcida, surgiram rumores de que Sampaoli teria até ameaçado deixar o clube por causa de atrasos na folha de pagamentos. A diretoria acertou o mês de julho com o grupo profissional, mas ainda deve os vencimentos de agosto, conforme admitiu o próprio presidente. Sete Câmara, no entanto, rechaçou qualquer problema na relação com Sampaoli. O dirigente elogiou muito o profissionalismo do argentino e disse admirá-lo pela conduta no trabalho diário no clube. Legenda Adriana Zanotto